Um pacto pelas crianças de 0 a 6 anos no estado O projeto do governo do estado do Piauí, por meio da Secretaria de Saúde, a CESAP que de bairro em bairro em Parnaíba, tem ofertado atendimentos especializados para as crianças A gente está com um projeto de atender pelo pacto das crianças do Piauí um projeto que angloba a primeira infância, atende crianças de 0 a 6 anos ofertando atendimentos de odontologia, fonoaudiologia e oftalmologia Em locais estratégicos e com uma estrutura de ponta, a carretinha estaciona e ali passa alguns dias recebendo quem precisa de atendimento A dona Lucilene, por exemplo, é uma das beneficiadas com a iniciativa Trouxe a filha para receber atendimento adequado É a primeira vez e estou sendo atendida, né? É a primeira vez E achou essa facilidade de chegar e conseguir o profissional? Muito boa essa profissão, né? Para eles virem fazer esse projeto nos bairros Facilitam muitas coisas para as pessoas, né? Para nós que somos pais, para as crianças As áreas ofertadas são odontologia, fonoaudiologia e oftalmologia Os atendimentos vão até o dia 15 de setembro A carretinha da saúde já passou por três locais na cidade Bairro Centro, Bebedouro e Bairro Nossa Senhora de Fátima Fique de olho que o próximo bairro pode ser o seu